Olá amiguinhos, tá começando mais um programa Play? Que bom ter você aqui juntinho comigo todas as semanas. E agora nós vamos começar com uma brincadeira super divertida. Roda aí, forca! O objetivo do jogo é descobrir a palavra certa para escapar da forca. Antes de começar o jogo, escreva em uma folha de caderno todas as letras do alfabeto, bem no topo. No lado esquerdo da folha, faça o desenho de uma forca, deixando bastante espaço do lado direito. Um dos jogadores pensa em uma palavra e ao lado da forca faz os traços de acordo com o número de letras dessa palavra. Compete a outro jogador adivinhá-la. Para cada letra certa, faça um risco no alfabeto, ajudando o jogador a memorizar quais as letras já foram sugeridas. Mas para cada letra errada, o enforcador desenha uma parte do corpo de um bonequinho na forca. E aí, gostaram dessa brincadeira forca? É muito divertida. Dá para brincar o tempo todo com seus amigos. Voltamos já com o programa Play Feito para você, aqui na TV Paraná. O Centro de Educação Infantil Maria Fumaça está presente há 23 anos na história de Arapongas, sempre inovando, ampliando cada vez mais os conhecimentos de seus alunos, partindo de novos e modernos conceitos de aprendizagem que permitem aprender a ser, a conhecer, a fazer e a viver de maneira lúdica e prazerosa. A escola conta com espaços criativos e inovadores que noteiam os princípios básicos da educação. Faça-nos uma visita e conheça a melhor forma de ensinar seu filho a descobrir o mundo. Criativo é quem desenha seu próprio futuro. Rua Falcão 680. Fone 3055-3145. Papai e mamãe, venham para Rá-Tim-Bum. Aqui tem tudo para o seu bonitinho e bonitinha. Acessórios, calçados e roupas da moda. Em um ambiente aconchegante e climatizado. Todo o estoque com preço à vista é dividido em três vezes no cartão de crédito. Criança feliz é na Rá-Tim-Bum. Vem pra cá você também. Avenida Arapongas, 154. Telefone 3275-7386. Livraria e papelaria Santa Teresinha. Conta com um acervo de livros dos mais variados gêneros, como livros literários, científicos, infantis, didáticos, entre outros. A mais completa linha de material escolar e material para escritório. Brinquedos pedagógicos, quebra-cabeça, jogos, bonecas e carrinhos. Tudo para você ter uma brincadeira sadia e prazerosa com sua família. Livraria e papelaria Santa Teresinha. Avenida Arapongas, 308. Telefone 3252-1351. Voltamos com o programa Play e agora com o quadro Comer, Comer. E hoje no quadro Comer, Comer e iogurte. E para o iogurte você vai precisar de 1 litro de leite E 1 copinho de iogurte natural E nós vamos colocar aqui o iogurte natural. Ó, você acha o iogurte natural em qualquer mercado de sua preferência. Ó, tem que raspar bem o copinho aqui. Pronto. E agora você vai colocar 1 litro de leite morno. Ó, quanto leite. E você vai mexer. Mexer bem, hein? Ó, agora você vai tampar. E você coloca em uma bolsa térmica, gente. Mas é claro, não pode mexer nem abrir a tampa por 8 horas. Eu vou colocar aqui do lado. E ó, eu já trouxe um pronto aqui, ó. Ó, como que fica? Ele fica igualzinho ao iogurte que você compra no mercado. Gente, pode ser preparado com vários sabores. Aqui eu preparei com calda de maracujá, ó. Que são essas sementinhas. Você só tira a sementinha. Ou você pode colocar a calda de morango. Ó. Hum. Assim, ó. Aí fica uma delícia. Dois tipos maravilhosos de sabores. E voltamos já com o programa Play feito pra você aqui na TV Paraná. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobre faz mal. Mas que comilhão. Não, não, não. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor. Papai e mamãe venham para Rá-Tim-Bum. Aqui tem tudo para o seu bonitinho e bonitinha. Acessórios, calçados e roupas da moda. É um ambiente aconchegante e climatizado. Todo o estoque com preço à vista dividido em três vezes no cartão de crédito. Criança feliz é na Rá-Tim-Bum. Vem pra cá você também. Avenida Arapongas, cento e cinquenta e quatro. Telefone, três dois sete cinco setenta e três oitenta e seis. Livraria e Papelaria Santa Terezinha. Conta com um acervo de livros dos mais variados gêneros, como livros literários, científicos, infantis, didáticos, entre outros. A mais completa linha de material escolar e material para escritório. Brinquedos pedagógicos, quebra-cabeça, jogos, bonecas e carrinhos. Tudo para você ter uma brincadeira sadia e prazerosa com sua família. Livraria e Papelaria Santa Terezinha. Avenida Arapongas, trezentos e oito. Telefone, três dois cinco dois treze cinquenta e um. O Centro de Educação Infantil Maria Fumaça está presente há vinte e três anos na história de Arapongas. Sempre inovando, ampliando cada vez mais os conhecimentos de seus alunos, partindo de novos e modernos conceitos de aprendizagem que permitem aprender a ser, a conhecer, a fazer e a viver de maneira lúdica e prazerosa. A escola conta com espaços criativos e inovadores que noteiam os princípios básicos da educação. Faça-nos uma visita e conheça a melhor forma de ensinar seu filho a descobrir o mundo. Criativo é quem desenha seu próprio futuro. Rua Falcão, seiscentos e oitenta. Fone, trinta e cinquenta e cinco, trinta e um quarenta e cinco. Voltamos com o programa Play. E aí, gostaram do livro da semana passada? Agora, mais um recadinho lá da Santa Terezinha. O Mar de Monstros de Percy Jackson é a dica de hoje. Um suspense maravilhoso que envolve vários adolescentes. E você só encontra aqui na Livraria e Papelaria Santa Terezinha. Gente, esse livro é muito legal. E agora, prepara a pipoca, chama o papai e a mamãe que você vai ver o trailer do filme Monstros S.A. 2. Aproveita que está todo mundo na sala. E vamos curtir o vídeo super divertido. E agora, tira tudo que tem na sua sala, chama as suas amigas e vamos dançar com uma música super legal. Gente, o friozinho já está chegando e com ele vem a gripe. Então, vamos ver a dica de saúde de hoje. Nossa, que barulhão é este? É a Dinah? Ela já chegou e nem passou por aqui. Atchim! Nossa, que frio! Oi, Dinah. O que houve com você? Hum, acho que peguei uma gripe danada. Nossa, que frio! Poxa, você está tão mal assim, é? Hum, põe mal nisso, Rex. Não fique muito perto, não. Você pode acabar doente também. Fique tranquila. Eu já tomei uma vacina contra a gripe. Atchim! Atchim! Vacina? Calma, Dinah. Está começando mais um Pequenos Cientistas. Espere aí, Rex. O que é uma vacina? Eu estava pesquisando este assunto outro dia. Hum, aqui está. As vacinas podem ser gotas ou injeções. Elas estimulam o nosso sistema imunológico a fabricar células que defendam o nosso corpo contra algumas doenças. Para você entender melhor, veja a explicação do especialista. É isso aí, Rex. Eu vou explicar melhor o que é uma vacina. A vacina é um composto farmacêutico que é constituído por vírus ou bactérias contra a qual a gente quer combater a doença e ela previne a ocorrência de certas doenças causadas por vírus e bactérias nas pessoas. A vacina é constituída pelo agente imunizante que a gente quer combater e por outras substâncias como conservantes, adjuvantes, estabilizadores. Como funciona a vacina? Quando a gente aplica a vacina em uma pessoa, o que acontece? Existem células que defendem o organismo. São as células do sistema imunológico. São chamadas de linfócitos. Os linfócitos são os soldados do corpo. Então, o que acontece? Eles vão formar uma população de anticorpos que vão agir contra esse agente agressor. E aí a pessoa vai formar o que a gente chama de memória imunológica. São células de memória. E quando a pessoa entrar de novo em contato com um agente agressor, ela vai ter um mecanismo de defesa contra esse agente. As vacinas são produzidas através da atenuação dos vírus ou das bactérias, ou então através da morte desses vírus e bactérias. Além disso, através da tecnologia atual, existem vacinas que são feitas por engenharia genética, como a vacina da hepatite B. Ora, ora! É bom saber que hoje em dia existem vacinas que podem prevenir várias doenças infecciosas, como a gripe, a catapora, o sarampo, a hepatite. E estas vacinas podem ser aplicadas num posto de saúde perto da sua casa. E agora a bicha arada! Roda aí! E aí! E aí? E aí? E aí? Música Eu quero mandar um beijo lá pro Fabio Lima do Fabio Lima Estúdio Hair Pra minha tia Lu, que está aqui me visitando Pra todos vocês, pros nossos cinegrafistas, o Caio e o Luciano E pra toda a nossa TV Paraná Beijo, beijo, até semana que vem, tchau! Música 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 Música